Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos falar de algumas gambiarras feitas na cozinha. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixe o joinha. Vamos lá? Olá, para você que está sem o fogão, nós temos o Improvisão. O Improvisão é um fogão super moderno, feito aonde? Em cima de um carrinho, dentro de um carrinho. Assim você pode cozinhar e levar o seu fogão para todo lado. Cozinhe na sala, no quarto, na cozinha, na rua, no banheiro. Cozinhe em qualquer lugar. Esse é o Improvisão, um fogão que fica à sua disposição. Quebrou o seu liquidificador? Nós temos o Liquid Curador. Liquid Curador é um liquidificador onde você tem ali a parte de baixo, é manual, você aperta um botãozinho assim e fica girando. Mas tem que continuar apertado, por quê? Porque é barato, o marato dá um pouquinho mais de trabalho. Mas tudo bem, é o que pode pagar, é o que cabe no seu bolso. Nosso Liquid Curador. A torneira da sua via quebrou, nós temos a chuveira. A chuveira é uma torneira super moderna, onde imita um chuveiro. Parece um chuveiro, mas não é um chuveiro. E a água pode sair quentinha, porque tem a resistência dentro. Pode sair quente, morna ou fria. Assim você pode lavar a louça em qualquer estação do ano. Então, compre a nossa torneira de chuveiro. Uma frigideira não é tão moderna quanto a nossa raqueteira. A raqueteira, ela fica ali no fogo. Tem de várias cores, vários tipos. Tem uma que dá choque. Então, você tá ali, ela vai dando choque, que é pra quê? Pra aflorar a proteína da carne. Então, fica aquela textura, aquele gosto maravilhoso de um churrasco eletrocutado. Então, compre a nossa raqueteira. Temos também uma incrível torneira dois em um. Essa torneira é incrível. O que você vai fazer com duas torneiras? Não vai fazer com nada com duas torneiras, né? Então, nós temos aquele suporte maravilhoso, que vai fazer o quê? A água da sua torneira cair no meio, no sol. Vai cair um coisinho de água só. É incrível. Compre a nossa torneira três em um. Quer fazer bolo? E não tem nada pra você bater o bolo? E você tá com preguiça de ficar com garfo, assim, o tempo todo? Porque dá uma preguiça, né? Então, assim, nós temos uma incrível batedeira abatada pra você, que quer bater o seu bolo bem mais rápido. Por quê? Porque ele vai bem, aquele coisinho da ponta lá, ele bate rapidinho. É incrível, incrível. Vocês vão adorar essa batedeira. Faça o seu bolo bem mais rápido. Com produto bem mais barato. Economize prato. Use a caixinha de leite pra fazer o quê? Um prato pra você comer a sua sopa. E o legal, porque dentro da caixinha de leite é de alumínio. Então, vai ficar ali pra dar aquela esquentada, aquela conservada na quentura do alimento. Nós temos aqui caixinha de leite de todo o preço, todo o tamanho, toda a cor, todo o jeito. Ligue para nós e adquire o seu prato caixinha de leite. Comprou pizza, mas não vai comer agora? Tem um jeito fácil pra você esquentar a sua pizza e manter ela ali aquecida. Aquecida no vapor, aquecida no ventinho, na chapa. É um jeito maravilhoso pra gastar pouco, gasta muito pouco. Com a energia, nossa, quase não dá pra perceber que gastou energia. Merfeita, ele fica ali, ó. Aquele gostinho de queimado, levemente queimado, que toda pizza tem que ter. Compre esse aquecedor de pizza. É feito pra você. Cansou de fritar as coisas e queimar a sua mão? Nós temos uma luva adaptada. Pra quê? Pra você ir lá, quando tá fritando aquele bife, fritando aquela batata. Você coloca essa luva e não vai esbihar óleo na sua mão. Olha, 100% eficiente. Compre essa luva pra adaptar ali e você nunca mais se queimar. E esses foram os incríveis produtos, assim, pra você facilitar a sua vida na cozinha. De um jeito bem simples, bem fácil e bem barato. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam, todo dia, meio-dia, tem vídeo novo no canal. Espero por vocês. Beijos, tchau!